Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal original, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo! E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, tem uma conquista nova aqui no boss Enconomia, né? Aquele boss principal aqui de Enconomia. Agora ó, tem que quebrar esse pilar aqui. Olha só, aterrissagem de emergência. Bom galera, tem uma conquista aqui no boss, né? Também. Esse boss aqui. E a gente vai ter que destruir dois totens dele com a maior velocidade que a gente puder, né? No menor tempo possível, no caso. Então vamos tentar aqui. Por isso é bom vocês levarem a Ningguang, que a ultimate dela vai quebrar rapidinho. Ó, agora... Tem que ser bem rápido. Vamos ver onde vai nascer os totens. Olha só. Ó, um já quebrou. Aí você já manda ultimate no outro. Olha só, ganhei a conquista. Bom galera, nessa próxima conquista a gente vai ter que derrotar um desses bichinhos aqui, qualquer um dos espectros. Sem deixar ele nervoso. É só vir e ficar dando ataque normal nele. Ah, apareceu o amiguinho dele. Mas esse daqui tá quase indo já, ó. Só derrotar ele sem deixar ele nervoso. Olha lá. Praticamente inofensivo. Bom galera, nessa conquista a gente vai ter que derrotar um lobo, né? Mas esse lobo ele precisa estar com o filhotinho dele pra ele poder uivar. E a gente vai ter que derrotar ele bem no momento que ele uivar. Então tem que deixar a vida dele baixa sem derrotar o pequenininho aqui. Tá vendo, ó. Quando ele uivou. Aí tem que fazer isso quando ele uivar de novo. Mas esse pequenininho aqui vai atrapalhar. Agora tem que tomar cuidado. Cadê o quase morrendo? Cadê o pequenininho? Ah. Esperar ele uivar de novo. Agora é um golpe só. Eu acho, né? Só que tem que tomar cuidado com esse pequenininho. Ó, consegui a conquista, né? Bom galera, a próxima conquista eu já fiz, né? Eu fiz meio que no automático quando tá fazendo o modo história. Mas é o seguinte. Vocês, quando abrir o domínio aqui ou no modo história. Né? Assim que ela fizer os clones dela. O clone que soltar um X. Uma rajada em formato de X. Vocês tem que derrotar ele que vocês vão ganhar a conquista. Eu vou deixar o vídeo rodando aí, né? Então é isso aí galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. Ih. Entrou no portal. E agora? Nossa, tem que destruir aqui? Ó, ganhei até conquista. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti